Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs e não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou continuar aqui a série dos... É? O que que tá rolando pelo mundo? Meu filho, eu não falei nada hoje. A série Baby Punk, né? Aqui do Cyberpunk. Seguinte, eu vou apertar a letra aí aqui, vocês vão perceber que eu tô com algum item ainda, tá vendo? Eu tô com item ainda meio zoado, branco, tá? Azul, tô com aqui com um colete lendário e também com uma calça. Chegou a hora de a gente montar tudo isso aqui lendário, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui todos os lugares que dá pra gente montar aqui nossos setzinhos lendários. Vamos mostrar aqui também, eu tô com cinquenta de incredibilidade e com trinta e quatro de nível. Como que eu subi esses níveis aqui, gente? Deixa eu apertar aqui o mapa, tá? Vou apertar o M. Depois que infelizmente o nosso amigo Jack faleceu, né? O que a gente fez aqui, ó? Eu comecei a fazer as missões dessa área aqui, certo? Do mapa, ó. Essa área eu fiz aqui, né? Que é de... o nome do mapa aqui, essa parte? Essa parte do mapa aqui, ó. Não esqueci o nome desse mapa aqui, tá? E depois eu vim aqui, ó. Nessa área aqui do deserto, tá? Aí que eu fiz? Eu fiz essas missõezinhas de crime e as missõezinhas que são esses alertinhos. Deixa eu ver se tem aqui algum, ó. Tá vendo aqui, ó? Do serviço, tá? Então eu fiz toda essa área aqui também. Com isso, já fiquei no máximo de credibilidade e o meu nível tá em trinta e quatro. Show de bola? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aonde pegar um item, tá? Ó, tá vendo? Tá numa torre aqui, tá? Vou apertar o M aqui. Então o primeiro item nosso, você vai vir aqui, ó. Na rua Goldsmith, tá? E você vai subir. Beleza, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Tô bem no comecinho aqui, ó. Em Watson, né? Tá bem? Então você vai vir aqui, ó. Rua Goldsmith, beleza? E você vai subir pra vir até nesse ponto aqui. O que o pessoal recomenda de você apertar o S aqui, ó, e gravar, tá? Deixa eu gravar o jogo aqui, ó. Pra ver se ele vem com mais slots algumas vezes, tá? Beleza? Então vamos lá. A gente vai subir naquela torrezinha ali, tá? Esse pé tá de frente aqui. Vai subir naquela... naquela bolinha ali. Vamos lá. Vamos lá pro primeiro... primeiro item nosso. Vamos lá. Vamos ver... Esse primeiro item. Vai subir aqui, ó. Ou você pode subir nas caixas também, tá, gente? Pode ir por ali, ó. Vamos por aqui, vai. Se eu tirar o salto duplo ficou mais fácil, tá perto o mouse... Ô, mouse, barra de espaço. Isso, sobe ali. Ó, aberto aqui, ó. Ó, vou chegar uma motona aqui, rapaz. Olha aí, dando sopa. Aí, posso usar? Nossa. Ó. Ó, sininha. Calma que eu me folguei aqui. Vou usar essa motona aí, rapaz. Vamos lá. Opa, já tem as caixinhas. Vamos aumentar no... É, rapaz, aqui é o rei do lixo, tá? Catou aqui e a gente já pega, tá? Ó. Beleza? Então, aqui, ó. Eu subi ali, né? Vim dali. E vai ter aqui, ó. Nossa calça lendária. Show tá aqui, ó. Ó lá. Calça... Como que é o nome da calça? Calça neotática. Beleza? Vou apertar o F aqui e vamos ver quantos slots que ela veio. E aproveitar que tá aqui também. E vou apertar... Iki. Ui. Vamos ver qual que é essa... Eu tinha uma calça aqui, tá? Mas essa minha aqui... Essa aqui veio com quanto? Essa aqui tá com... Ó, isso aqui acontece. Tá vendo isso aqui, ó, gente? Eu já instala ela pra vocês verem aqui, tá? Você pode instalar isso aqui, ó. Beleza? Ó. Isso vai me dar mais armadura. Show? Olha. Então eu vou deixar aqui esse item já bonitão, rapaz. Tá? Posso upar ele também. Show? Beleza? Então eu vou continuar agora a mostrar aqui a outra parte. Vou pegar o lixão aqui, né? Negócio. A gente é lixeiro. Então aqui a gente vai mostrar como pegar mais outras partes lendárias. Bom, gente. Continuando aqui, tá? A gente vai pegar agora mais um outro item, tá vendo? Eu tô bem pertinho aqui, ó. Do apartamento da Zona Norte. A gente tava bem próximo do lugar que a gente veio, tá vendo? Olha lá. Rogo de Smith, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui de novo, tá? Então, ó. No mapa aqui, né? O Watson. Eu estou aqui, tá vendo? Vamos lá de novo aqui, ó. Bem... Aqui, ó. Tem aqui um... Uma viagem rápida. O apartamento da Zona Norte. Você vai vir pra cá, ó. Vai ter no mapa, tá vendo? Vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? Esse detalhezinho, de novo aqui, ó. Pra vocês verem, tá? Tá? Bem aqui e... Tô usando o escuro do mouse, tá, gente? Você desce aqui e vem pra cá. Tá? Chegando aqui, ó. Vai ser bem simples pra você ver, ó. Vai ter essa passarela aqui, tá? Você vai estar perto de um hotelzinho aqui e vai atar a torre do outro lado, tá vendo? Beleza? A gente vai ir reto nessa rua aqui. Tá, ó. Mais uma vez, tá? Tá? Você vai estar de frente pra cá. Tem a passarela. Beleza? E você vai entrar nessa viela aqui. Show? Vamos lá. Vou até ir na manhinha aqui pra vocês verem aqui, tá? E aqui a gente tá montando o nosso setzinho, né? O que você pode fazer também, gente, é a mesma coisa. Aperta a ESC aqui, ó. Você salva, tá? Se vir com pouco slot, tu vai poder, né? Se vir com dois, quando vem dois pra cima, eu deixo, tá? Só se vier um slot que eu faço de novo. Se não, você vai dois, três. Eu nunca consegui nada com quatro, né? Mas ele só tenta, tenta, tenta até vir. Então você vai vir aqui. Vai ter um policial aqui, ó, rapaz. Tá vendo? Policial aqui. Olha lá, já apareceu o nosso item lendário. E vamos ver quantos slots vai vir, tá? Então aqui, a gente tem aqui, ó. Olha lá, óculos policial, rapaz. E o meu óculos era horrível, hein? Beleza? Vamos pegar aqui, pegar os bugigangas também aqui. E aproveitar, né? Pegar tudo isso. Rapaz, aqui é lixeiro. Tem jeito de pegar tudo no chão, rapaz. Tem mais alguma coisa bugiganga. Nada aqui. Vou apertar a letra aí. E vamos dar uma olhadinha nesse óculos. Ah, ele veio com um slot, hein? Puta merda. Eu vou tentar fazer de novo aqui, pra ver se eu consigo pegar com um ou dois slots. Com dois, você já vai ficar de boa, tá? Beleza, gente? Vamos lá pegar o nosso mais um item lendário pra vocês aí. Valeu? Bom, agora a gente vai começar... Vai pegar a outra parte aqui, que é uma bota. Beleza? Eu tô aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu estou de frente com esse peixe aqui, ó. Se você vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Metrô, Parque Memorial, você pode vir pra cá. Beleza, gente? Ó, tá? Ó, deixa eu marcar aqui pra vocês aqui, ó. Aqui não tem como marcar esse ponto aqui, tá? Ó. Metrô, de novo aqui, tá? Estamos bem aqui, no centro, né? Beleza? Aqui, ó. Na parte central do mapa, tá? Ó. De novo aqui, tá? Ó, só tá aqui em cima. Beleza? Então, a gente tá nesse ponto aqui, ó, tá? Tem esse... Essa praça aqui, ó. Tá vendo? Central. Então, você vai ter aqui, ó. Metrô, Parque Memorial, tá? Eu vou apertar o M de novo aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Vai ter os peixes aqui, tá? Ó, bem aqui, ó. Beleza? Ó. E a gente vai entrar nessa... Ó, nessa via linha aqui, ó. Show? Você vem aqui por aqui, ó. Vai ter ali, ó. Vem por aqui. Vai ter o painelzão lá. Tá? Os peixes tão rodando aqui em cima. Ó, mais uma vez aqui, tá? A gente vai vir nessa parte aqui, ó. Show? Mais uma vez, né? Vamos apertar o S aqui e salvar. Se vem com pouco slot, a gente faz de novo. Deixa eu pôr aqui, ó. Salvar aqui, ó. Né? Então, se vem com pouco slot... Se vem com dois ou três, eu já deixo, tá? Só se vem com um, eu tento pegar mais, tá? Se não vem... Aqui, você vai ter que abrir esse portão aqui, ó. Ele pede, ó. Habilidade técnica tem que estar nos cinco, pelo menos, a gente, ó. Beleza? Vamos apertar aqui, F. E vamos dar uma olhadinha aqui na bota. Beleza? Aqui, ó. Ó lá. Deixa eu parar aqui. Pera aí. Fechou, filho? A botinha dele aqui. Aqui, ó. Ó lá. Sapatos técnicos de sola aramida. Beleza? Vamos lá ver quantos slots veio. Vamos apertar o I aqui. E, ó. Tô trocando, tá vendo? Botinha azul. Essa botinha aqui já veio com... Nossa, não veio com nenhum slot. É, vamos fazer de novo. Até que eu venho com slot, pelo menos. Falou, gente? Vamos continuar o vídeo aí. Até conseguir pegar... Com dois slots, pelo menos, tá? Falou? Bom, agora a gente vai fechar nosso set, né? Estou aqui na última parte. Vou apertar o I, tá? Então, falta só aqui nossa cabeça ser lendária. Beleza? Então, a gente vai pegar aqui um boné lendário. Vou apertar o M aqui, tá? Eu estou aqui perto desse ponto aqui, ó. Rock? Raider? Raider? Hidger? Beleza? Vou dar um zoomzinho pra vocês verem no mapa aqui, tá? Então, você pode perceber que estou aqui nosso... Nossa... Odson, né? Então, vai ter uma viagem rápida aqui. Ou você pode vir de moto, tá, gente? Show? Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Rod, ride. Você vai vir pra ruazinha aqui e tu vai parar... Deixa eu ir pra trás aqui, ó. Eu vim de moto aqui, tá? Vai ter essa casinha com três trecos aqui em cima. A torrezinha aqui. E aí vai ter umas maquininhas aqui, ó. E você vai ter dois carros em volta. Beleza? E vamos descer lá e ver o nosso bonézinho aqui, tá? Pra abrir aqui é bem simples. Você vai ter usabilidade técnica 5, beleza? Vamos lá. E esperar que o nosso boné tá aqui, ó. Show? Nosso boné é lendário. Se vir com dois, né? Ou três. Isso é difícil vir, né? Apertei o I aqui. E vamos ver quantos slots que ele está. Tá com um slot. Eu vou usar assim mesmo, tá? Você vai tentar pegar dois slots, tá, gente? Mas eu não tenho paciência pra fazer isso aqui não, tá? Olha que legal, gente, ó. Você pode vir também aqui em criação. A gente vai ter aqui um item, tá? Você vai ter que estar pegando no mapa. Tá vendo isso aqui, ó? Um... Esse tatu, esse aqui, ó. Ó, tatu, tá vendo? Esse tatu aqui, gente, você constrói o item e você vai deixar o seu... As suas armas, as suas armaduras com mais armadura, tá? A sua roupa, tá? Então vou criar aqui, ó. Deixa eu criar uns quatro. Não vou gastar muito não, tá? Lembrando que também esses itens aqui, gente, quando você desmonta, tá? As suas armas, você consegue bastante dele, tá? Ou, se você quiser também, ó. Vou apertar o M aqui, ó. Procura umas lojas de armas, tá, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E compra todos os itens que tem, tá? Até pra você melhorar suas armas. Compra até melhor, tá? Armas, roupa, tá? Beleza? Deixa eu apertar o I aqui e vamos trocar. Ó, já troquei. Clico aqui nele, tá? E vou vir aqui nesse espaço vazio, ó. Modificar a roupa. E você vai usar os seus tatuos, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, vai me dar mais armadura, tá vendo? Armadura, tá? Vamos fazer isso na nossa cabeça. Nossa roupa, ver se tem slot vazio também, ó. Aqui também, já vou colocar um tatuado nesse aqui. Esse aqui tá me dando 28 só, né? E esse aqui tá me dando 42. Se eu tirar isso aqui fora. E vou pôr isso aqui no lugar também. Sim. Tá vendo, ó. Beleza? Até tem os lendários desses, gente. Mas ainda não consegui, tá? Ó. Colocar aqui também. Vamos aqui também. Deixa eu colocar esse aqui. Esse aqui é branquinho. Deixa eu ver. Porra azulzinha aqui. Sim. Esse aqui tá me dando... Reduzir 14. Não, tirar fora também. Vou pôr só armadura aqui. Armadura, armadura. Se tem mais alguma aqui. A botinha também. Será que eu tenho mais? Vou ter que fazer mais. Um pouquinho de criação. Fazer mais uns três. Tá? Tem um tatuado lendário, tá, gente? Mas a gente vai achar o lugar que dropa isso aqui, tá? Fazer mais uns três. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Vamos apertar o I de novo. E vamos ver qual que tu vai... Ó, esse aqui tá vazio. E vou vir aqui e colocar um azulzinho desse aqui, ó. Tá? Beleza. Vamos ver se faltou mais alguma coisa. É, não tá que tá... Tem... Ó, minha calça foi com dois slots. Minha cabeça com um, com um, com dois... Como ele tá no level normal do jogo, tá de boa. Mas se você quiser tentar pegar com mais slots, tá, gente? Fica melhor, tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui, ó. O nosso personagem todo lendário. Tô com 1132 de armadura. O que acontece? Lembra que eu falei pra você gravar e conseguir? Você conseguiu com mais itens, tá? Com mais slots. Slot, você pode colocar mais... Mais... As modificações, tá? Então, eu preferi deixar aqui com armadura. Falou, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, esse aqui é o nosso personagem, hein? Progresso, pegamento aqui, tá? Nosso subpunk todo lendário, tá? É bonitão aqui, rapaz, tá? E com isso, eu tô aqui com credibilidade no máximo. E o nosso nível tá aqui no 34 ainda, tá? E lembrando que... Deixa eu pegar o J aqui pra vocês verem, tá? Eu nem falei com o Taquemura ainda, tá? Pra poder fazer isso aqui, tá? Que eu fiz aqui, ó. Eu estou fazendo todas as missões aqui, ó. Se você ver as missões que ficam em terceiro plano, né? Que são essas aqui, ó. Serviços. Combater o crime, tá? Isso aqui te dá bastante dinheiro e também credibilidade. Já cheguei no máximo. Agora é só questão de... Vou pegar aqui e formar mais algumas coisinhas. E fazer missõezinhas aí. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. E aí estamos no nosso Cyberpunk 2077. Nossa versão Babypunk. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.